Sabe de uma coisa? Eu tive que dar uma saídinha rápido de Tralha City Pra poder melhorar as minhas ferramentas, afinal de contas, todo o ferro que eu tinha acabou Eu já tô um tempinho aqui minerando e eu já posso me livrar dessas ferramentas velhas de pedra Já que o ferro que eu botei pra assar já tá quase pronto Bom, eu encontrei algumas pessoas novas no caminho até aqui Inclusive uma delas que se chamava Tuguin me deu essas fotos que ele tirou comigo e com o Mongos Olha que coisa da hora Ah é, eu também ganhei esse chapéu Ele é meio esquisitinho, mas sinceramente eu gostei Na verdade, falando em chapéu, eu derrotei alguns zumbis nessa caverna E eles me droparam essas mochilinhas Pelo que eu tô vendo aqui, essas mochilinhas, elas dropam chapéis diferentes Como por exemplo esse que me deixa com uma cara Como se tivesse com frio, meu irmão Tá, deixa eu ver se eu ganhei algum chapéu Esse daqui é styling demais Tá certo que fica meio difícil de enxergar, mas eu gostei Ah, ainda tem mais esse, uma maçã Esse, uma estrela e um chapéu de beisebol Tá, o meu inventário tá uma bagunça porque eu tive que trazer alguns itens comigo Como a minha carteira, os meus diamantes, as minhas ametistas e a minha bigorna Já que tava todo mundo da cidade achando que os meus itens eram os itens da mãe Joana Enfim, eu encontrei alguns diamantes aqui E talvez com esse diamantinho eu já consiga criar minha primeira picareta Aham, é isso mesmo, picareta de diamante Bom, eu ainda quero explorar um pouquinho mais essa caverna Só pra caso eu encontre algo interessante Agora que eu tenho ferramentas de diamante Seria muito da hora se eu tivesse um livro de remendo Pra deixar ela infinita E assim, se eu encontrasse uma cidade ancestral Eu acho que eu poderia encontrar muito mais do que só um livro de remendo É, mas parece que essa caverna aqui não vai me levar a lugar nenhum É, realmente, lugar nenhum Tá, quer saber de uma coisa? Com esses diamantes que eu encontrei Eu já posso fazer uma pazinha também E essa pazinha vai ser importante Porque com ela eu vou coletar bastante cascalho e bastante areia Já que o meu objetivo hoje é construir a minha primeira casa em Tralha City Ó, aqui já tem bastante cascalho E, sinceramente, isso é muito bom Ó, eu retornei pra Tralha City Depois de bastante tempo E eu me deparei com muita coisa diferente A primeira delas é que, aparentemente, os meus vizinhos já começaram a construir Terreno do Gui Não mexer É, tá bom, não vamos mexer, né? Bom, tá surgindo várias casas aqui E isso é muito da hora Inclusive já tem uma super mansão daquele lado Caraca! Ó, mas uma coisa que eu reparei também É que alguém deixou um presente pra mim Pra mim ou pro Mungos, né? Não sei É, Apple Player Caquinha do seu pet Mantenho ele limpinho Está atraindo moscas Achei! Eu hein! Que isso, mano? Quem que deixou isso aqui? Ô, Mungos, você tem que tomar mais cu... Ué, pera aí Pera Não maltrate o Mungos Mesmo ele sendo meio sus Mungos Mungos Bom, eu não sou nenhum expert Mas acho que tem algo errado nessa história Mano, esse aqui não é o Mungos Não, é óbvio que ele não é o Mungos Primeiro porque ele está sem os cucumelos vermelhos na cabeça O que já é estranho Ele está sem os sapatinhos também Ele não se chama Mungos Ele se chama Mungos Espera, calma Mano, calma aí, calma aí, calma aí Eu não sei porquê Mas estou achando Que alguém Alguém Trocou o meu pet Mungos Tá, eu confesso que o Mungos Chamou a atenção de muita gente Muita gente mesmo Veio aqui conversar com ele Mas teve uma pessoa Que ela despertou mais interesse Que é Tex Aquele carinha de cabelo vermelho Que está conversando com o policial Tá, acho Que eu terei de tirar satisfação Mungos Ô gente, com licença O policial, o senhor está disponível para conversar, por favor? Eita, já aconteceu mais coisa Ele vai te ouvir, mas vai dar um não na sua cara Fica vendo Esse policial mal atrasado Calma, rapaz Caraca, o cara sensível O que aconteceu aqui? Ele é sensível Eu falei assim, ó policial Eu queria expurgar alguém da cidade Como que faz? Daí ele falou que não, sei lá o que Tá abrindo a minha cara É sério? Tu bota fé? Tu bota fé? Mano, não acredito, velho É sério? Como assim? Ô, Alves, mas, mano Essa cidade que ela está sem ordem, mano Eu sei como resolver isso O policial tem que provar Que ele é do povo Gente como a gente Policial, mata na minha piscina Se você é do povo Dá um mergulho Se você gosta do pulo Você dá um mergulho Não, não, não Essa piscina está cheia de leptospirose Estou fora Não está louco Ele tem nojo de mim Ele tem nojo da minha casa Ô, policial Tchau Fica bem, tá? Tchau Ô, policial Vem cá, vem cá, vem cá Preciso conversar contigo, policial Vem cá, vem cá Vamos lá, vamos lá O que que manda? Seu policial Acontece o seguinte, sabe? Eu tenho um mascote aqui Em Tralha City, sabe? Eu vou te apresentar ele Mas assim, não repara muito Porque ele não é o de verdade Meu Deus Que diabo é isso, cara? Calma, calma É o Mungus, mano Ó, ele te deu presente Isso é da terra? Isso é alienígena, isso, cara? Não, relaxa Não é alienígena, não É o Mungus Ô, Raul Mas esse não é o ponto O ponto é que Esse não é o meu mascote Ah, não Outra denúncia É 485 já, velho Não, ô, ô, ô Roubaram o meu mascote E colocaram um sósia no lugar Ai, você tem alguma? Você tem suspeita? Quem, 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 quem? Eu acho que foi o meu vizinho da frente Quem é o seu vizinho da frente? Ele cara lá com o cabelo vermelho Que tá vindo em nossa direção Trás de ti Ai, meu Deus do céu Cadê? Tudo bom, vizinho? Oi, vizinho Tudo bom? Bom, bom, bom Tudo bom Tá bom, então Tá bom Eu acho Eu acho que foi ele que roubou O meu verdadeiro Mungus Mas como é que você acha? Você tem uma foto? Como assim acha? Então, é que ele queria Só achar não é prova Ele queria muito o Mungus Aí eu sugeri pra ele Consegui um Mungus pra ele também Só que ele não quis E aí agora o meu Mungus De verdade só me aparece isso aqui E qual que é a diferença do outro? O meu usava tênis E não era Mungus Era Mungus E pode criar esse tipo de bicho, cara? Pode, pode Tá tranquilo, tá tranquilo, mano House, eu sou especialista em animais Pode ficar tranquilo Ele é bem limpinho Nossa, cara Olha o nariz disso, velho Qual é? Cuidadinho Bom, bom, bom Tá bom Primeiramente que eu nem sei Se pode criar esse tipo de bicho, cara Não sei nem de onde que é isso Que espécie é essa, cara? Não, mas esse não é o ponto O ponto é que eu preciso saber Tu consiga Beleza Resposta Eu vou, eu vou Então faz o seguinte, ó Eu vou dar uma investigada Naquele sujeito ali E qualquer prova que eu tiver Qualquer coisa que eu tiver Indiz o que foi ele mesmo Eu te comunico Posso? Você? Eu posso tentar pressionar ele também? Ah, pode Se você conseguir uma confissão dele Ou uma foto Alguma coisa que incrimine ele É só trazer pra mim Que nós colocamos ele em cana rapidão Tá, ok, ok Isso é legal, isso é legal Vou saber Beleza Sabendo que eu tenho a sua permissão Eu fico mais tranquilo Beleza, beleza É até bom que os moradores Se ajudem a ajeitar essa cidade aqui Porque tá muito crime, cara Não aguento mais Então, não tá na hora De erguer um prédio de delegacia Ou uma prisão, não, Raul? Sim, é exatamente isso Que eu tô fazendo imediatamente Eu vou abrir E vou fazer um concurso Pra novas Aspiras a policiais, cara Ah, entendi, entendi Legal, legal Não, importante, é importante Mas não tá, Raul Eu vou saber que eu tenho permissão Beleza, beleza, beleza Cara, qualquer coisa Eu dou a notícia pra vocês E você faz a mesma coisa Se tiver alguma coisa aí Tá, beleza, valeu Tá bom, tá bom Dá desse bicho aí, hein, velho Ah, fica tranquilo Tá Ok, sabendo que o Raul Me deu permissão Pra poder pressionar O meu vizinho Talvez eu consiga tirar Alguma informação Sobre o paradeiro Do verdadeiro mungus Peraí, ele sumiu Bom, enquanto o meu vizinho Não aparece Eu voltei aqui Pro mundo aberto Pra ver se eu encontro Alguns corantes Na verdade Eu preciso de plantas E essas plantas Essas flores Eu vou utilizar Pra criar corantes Ó, aqui tem algum bauzinho Mas não tem nada dentro não Bom, eu queria pelo menos Encontrar a flor vermelha E eu também vou precisar Obrigatoriamente De corante preto Opa Acho que a primeira planta Que eu queria Eu já encontrei Que é a planta Que vai me dar O corante vermelho Eu vou coletar Alguma só Porque eu consigo Multiplicar elas Usando farinha de ossos O ideal seria Eu conseguir Algumas flores de girassol Mas se eu coletar Bastante dente de leão Também vai servir Pra fazer corante amarelo Bom Eu não consegui Muitos corantes Mas eu acho Que já é o suficiente Pra poder construir Pelo menos Dois Dois pedaços Da casa Vocês vão entender A parte boa É que Olha que eu encontrei Oi vizinho Tudo bom? Opa E aí Dex Como é que você tá Meu querido? Bom? Eu tô bem Tudo bem Cara Deixa eu te fazer uma pergunta Pode fazer Por acaso Assim Você não viu Pessoas rondeando O meu terreno? Mas por que Se dizem Roubaram alguma coisa De você? É que meio que sumiu Uma coisa Entendeu? E aí eu tô Meio que sei lá Só vendo Se você viu alguma coisa Que você é meu vizinho Da frente né? Ah então É que eu tava muito Eu tava fazendo uns negócios Ali junto com o LG Aí eu não fiquei muito por aqui Então eu não vi nada Acontecendo aqui não Entendeu? Nada, nada, nada Ninguém? É porque tipo assim Eu vi que o Bimo Tava rondeando Aqui o meu terreno Tinha umas meninas também De olho no meu mongos É o pessoal vem aqui E fica admirando o mongos Inclusive Você ainda vai querer Vender ele pra mim? Ah... Não Você roubou meu mongos Eu sei que foi tu Para de ser cara de pau Não, ele tá aqui Não é esse Olha o nome dele Mongos O meu é mongos Verdade né? Agora eu tô percebendo Não foi eu Eu sou honesto Eu tentei comprar ele de você Mas você não quis me vender Então... Ah, e coincidentemente O meu mongos sumiu É Essa cidade só tem louco Essa cidade só tem louco E o bai louco mora de frente Na minha casa né? Não, não, não Nós é Mano Nós é vizinho Nós é parceiro Então você viu Então você viu Você tem que ter visto Se não foi você Você tem que dizer quem foi Olha Eu posso Mano Eu posso perguntar pro pessoal Se o pessoal viu Mano Não, vamos fazer o seguinte Eu tenho uma ideia Eu tenho um esquema de pirâmide Não, não Sem esquema de pirâmide Eu não quero esquema de pirâmide Eu quero o meu mongos Calma, calma Mas você não tem um mongos aqui também? Mas esse não é o meu mongos Esse é o mongos Tá, esse aqui é de vermelho Agora que eu tô vendo Ele é bem diferente Cadê o tênis? Exatamente Cadê o tênis? Cadê os cucumelos vermelhos em cima? Botaram o outro no lugar Você acredita? Numa coisa dessas? Acredito Tô vendo aqui Então Quem foi? Não foi tu Tex Você tá muito suspeito, Tex Eu não sei Eu não sei Ó, tem alguém olhando nós ali Eu acho que ele não tá olhando nós não Acho que ele tá olhando pro nada Será? Caloneta Pelo menos parece que ele tá olhando pro horizonte A não ser que tá rolando alguma coisa lá pra trás É, então Tem muita coisa aqui O que que é isso? É um cachorro É um siri É um cachorro, mano Ah, tá É, mas e aí? É, não Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um acordo Chega aqui no meu terreno Tem uma cadeira aí? Porque roubaram a minha cadeira Não, eu não tenho Não, tem um sofá aqui Vamos conversar Mas aqui os vizinhos vão ouvir, hein? Não, não tem problema não Ó, é o seguinte Fala baixinho pra os vizinhos escutarem Ó, eu tô fazendo uns esquema aí na cidade Não é esquema de pirâmide Pode ficar tranquilo Tá, é tipo de esquema Aí é o seguinte, entendeu? É, mano Eu posso investigar E, mano, eu te dou certeza que eu descubro quem foi que fez isso Deixando claro que não foi eu Deixando claro que não foi tu Você vai investigar e vai me trazer a pessoa que roubou o mundo É, eu tenho muitos contatos aqui É, muitos contatos, tá E o que que você vai querer em troca disso? Não, você pode me pagar depois Quando você tiver o mungus, pode ser? Justo, né? Eu acho que é justo Então, é porque eu não vou cobrar um valor Vai que eu não consigo Mas eu te dou certeza que eu consigo Eu sou bom Tá, ok Então eu confio em você, Tex Se você recuperar o mungus, a gente vê isso aí Pode ser, pode ser, pode ser Então, qual o prazo? Mano, cuida daquele mungus ali Não maltrate ele Porque talvez, mano Você pode arrumar Ele pode ser o amigo do seu mungus É, tá Ok Tá, ok, ok Eu vou confiar em você Eu tô confiando em ti, Tex Se eu não conseguir achar Você pode ficar com aquele Não, 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 não Eu quero o meu mungus Tá bom, tá bom Eu vou procurar o seu mungus, tá bom? Tá, tá bom Tô confiando em ti Tá bom, tá bom Ó, eu te dou certeza Que Tex vai fazer um bom serviço Investigativo E irá encontrar o seu mungus Tá, ok Então tá, tá bom, Tex Qualquer coisa Você atravessa a rua e vem falar comigo, viu? Tá bom, tá bom Se você ver algo suspeito Me fala, tá bom? Tá Então, eu vi algo suspeito O quê? Meu vizinho Que vizinho? Na frente Não, 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 não Não, não, não Tá, deixa eu construir minha casa aqui Depois a gente conversa, viu? Tá bom Mas toma cuidado desse mungus aqui Vai que alguém rouba esse aqui também Não, eu vou tomar cuidado Pode deixar, pode deixar, pode deixar, viu? Valeu Tá bom, tchau Tchau Eu não sei porquê, mungus Mas essa história tá muito suspeita Enfim Ó, eu posso multiplicar o corante vermelho E com corante vermelho, corante amarelo e corante preto Eu consigo fazer bastante concreto Concreto esse que eu vou estar utilizando Pra construir a minha primeira casa aqui em Tralha City Ahá É disso que eu tô falando Complexo Mungus Ó, não é a maior casa do mundo E talvez nem a mais bonita Mas eu confesso que eu gostei do resultado, poxa A melhor parte é que são dois andares É o mungus vermelho e o mungus amarelo Eu posso morar, por exemplo É que não tá pronta ainda não, gente Mas eu posso morar, por exemplo, no primeiro andar É pequeno, eu sei Mas eu não tenho muita coisa Então tá tranquilo Mas digamos que eu tenho muitos baús Eu posso utilizar o segundo andar Opa, vizinho, boa tarde Opa, boa tarde? Boa tarde, tudo bom, cara? Eu reconheço esse negócio aí que você tá construindo Legal, cara Você reconhece? O que você achou? Inclusive tem um desse aí roxinho aí Andando pela cidade, você já viu? É, peraí Como assim? É, não sei se você viu Mas pela cidade tem um desse aí Que você tá construindo, só que roxo Pela cidade? Pera, não é esse aqui que tá aqui não, né? Deixa eu ver Ah, ele mesmo é teu, esse aqui? É, é o mungus Quer dizer, na verdade esse é um sózer do mungus É o mungus Ah, enfim, é o mungus, entendi Eu jurava que eu estive estudando pela cidade Mas acho que foi só uma viagem minha Como assim? Ele tava sozinho? Tava com alguém? Olha, eu vou ser bem sério Que agora eu tô confuso Eu acho que ele tava aqui mesmo, parado, sabe? Ah, entendi, entendi Bom, se tu ver mais algum aí pela cidade Me avisa, viu? Tá, tá bom, tá bom Mas existem mais deles? Ou é um pet exclusivo seu? Na verdade existe mais Mas assim, meio que o meu foi roubado E colocaram esse sózia no lugar Ah, você tinha o original no caso? É, eu tinha o mungus Esse é o mungus Nossa, que esquisito, cara Mas tá bom, então O meu nome é Bial, tá, cara? Qual o seu? O meu é Apu Você mora por aqui, Bial? Eu moro por aqui, ali naquela rua Pertinho da praça Lá pra direita Ah, pode crer, pode crer É que assim, eu não sei se você é novo Se você já tem casa Mas eu tô pensando em alugar um mungus, viu? Ah, você tá pensando em alugar um mungus? É, pô, eu vou fazer vários, entendeu? Aí eu posso alugar algum andar Se você tiver interesse Nossa, é uma boa ideia Ó, eu recebi um terreninho da prefeitura Mas eu ainda não tenho nada construído Talvez morar num prédio seja interessante É, segurança, né? Mas se você quiser, você vem falar comigo Ainda não tá pronto Inclusive tem uma mosca lá dentro É, tem uma mosca, não é bom deixar aquela de mocha lá não Porque vai afastar o pessoal Não, 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 não vai ficar não Eu ainda vou fazer o quintal aqui Vai ficar bonito Então tá certo Obrigado, obrigado pelo convite Pra morar aí no mungus Mas valeu, hein? Tamo junto, véi Prazer, viu? Valeu, prazer, prazer Bom, enfim Eu dizia que qualquer coisa Se eu tiver muitos itens Eu posso colocar no segundo andar do mungus Eu ainda preciso achar alguma forma inteligente De subir aqui pra cima, né? Talvez algum tipo de elevador automático Isso seria maneiro Eu só não tenho conhecimento suficiente pra isso Eu acho Bom, de qualquer forma, por hora Eu posso usar a escada Não tem problema A minha ideia é num futuro não tão distante Construir um complexo gigante de mungus De todas as cores possíveis Vai dar trabalho Mas vai ficar bem da hora Bom, o Foca fez um pedido Pra mim conseguir trazer um pet pra ele Na verdade eu não sei muito bem se é pet não Mas ele pediu que eu trouxesse um burrinho pra cidade Ele vai me pagar 15 esmeraldas pra trazer E como eu sou especialista em animais Eu tive uma ideia, mano Talvez eu consiga criar uma gaiola E com essa gaiola de mobs Talvez eu consiga trazer o burrinho pra cá Bom, eu lembro de já ter passado Por um Na savana, se eu não me engano Eu só vou precisar de mais um barquinho Enfim, eu tenho até o final do dia Pra trazer esse pet pra ele Eu só realmente espero que essa jaula funcione Com pets grandes Aê, finalmente eu encontrei os burrinhos Tá, eu realmente espero que essa jaula funcione Senão eu tô lascado pra levar isso aqui pra lá 3, 2, 1 Não! Ah, não acredito, véi Ele não entra na jaula Eu só fosse colocar animais pequenos Ah, qual foi? O burrinho nem é tão grande assim, pô Tá, pelo menos ele tá perto do oceano Ou seja, eu consigo fazer um barquinho E carregar ele dentro do barco O que também não faz muito sentido Levando em consideração o tamanho do barco Mas enfim Entra no barco, burrinho Vai, facilita o meu trabalho Peraí, pressão, o meu burrinho não entra no barco É, não é por nada não Mas eu acho que 15 esmeraldas Pra atravessar um burro do oceano De barquinho É pouco Eu vou ter que cobrar mais caro Oi, oi Oi lá Oi Tu viu como ele me deu uma pinta igualzinha? Você viu? Opa! Olha o que eu tenho aqui Meu jegue! Chegou meu jegue Você comprou um jegue? Ô, Foca, se liga Eu tive que trazer o burrinho no oceano A nado Meu Deus Você sabe que aquele preço que a gente combinou Vai ter que ser modificado Não, não, não Não, não, não Você já sabia disso quando aceitou o pedido Não, não sabia Eu juro que eu não sabia Olha isso Mano, eu nem sabia que burro não entrava em barco, velho Eu achei que entrava Mano, eu tô vendo aqui, mano Eu tô vendo aqui que tá rolando uma situação Um impasse, né? Uma pessoa quer uma coisa Outra pessoa quer outra Eu acho que você fala de alguém Pra mediar a situação, né? Ah, não Esmeraldas? Eu posso mediar a situação Não, não, não Seu apu Seu apu Pagar Pode ser Eu vou embora Vai, tchau Eu pago se você fizer ele me pagar 20 esmeraldas Opa, tamo de volta Mano, Foca Eu não sei você, cara Mas um animal de estimação Que você pode colocar um bolo Pra levar seus itens Pode montar Alimentar Tem uma companhia Nas horas vagas Mano, um parceiro Uma família Um novo integrante Você é um animal Você é uma Foca Você precisa de pessoas como você Você vai deixar esse aqui E ir embora Você é abandonado Pegar um dono que vai maltratar ele Sendo que você pode ser o bonzinho A pessoa legal dessa história? Por causa que você é mesquinho Não quer gastar dinheiro? Mesquinho Mano, o combinado era 15 esmeraldas Foca, o combinado? Tem uma vida em jogo aqui E você não tá nem aí pra ela O dinheiro é mais importante Que uma vida, Foca Olha pra lá, Jeg A conversa não é contigo Apu Eu vou dizer uma coisa Eu sou cliente fiel Isso não vale pra você O cliente pessoa chegou E disse assim Você tá precisando De um meio de transporte Eu posso conseguir um cavalo Pra você Por 12 esmeraldas Eu falei Não Eu já chamei O Apu Pra pegar uma pra mim E eu vou esperar ele trazer Você quer aumentar o preço? É isso mesmo? Não, tudo bem Tudo bem Aí, ó Olha aí, ó Foi ele aí, ó Foi ele aí, ó Aqui, moço Ó, aqui, ó Toma aqui, ó Muito obrigado, viu? Você me vende um burro Por 12 esmeraldas? O burro Ó, eu peguei só meu cavalinho Eu não tenho burro É, é, é Tá vendo, Foca? O burro é um animal mais raro, né? É, exato, exato É, vai ser 15 É, pô Vai, vai Manda essas esmeraldas aí Antes que eu mude ideia, vai Na moral, é Já tá Dá de ser, por favor O que? Eu tô aqui esperando Pra gente beber a parte Eu ajudei Não, não, não Você falou Você ia convencer Ele ia pagar 20 Não, eu convenci Ele ia pagar mais Do que você queria Você queria 12 Ele vai pagar 15 Não, era Era 15 combinado Aqui, mano, Foca Vamos conversar aqui A gente arruma um burrinho Por 7 esmeraldas Opa, bora conversar aqui Bora conversar Só um segundo Já é, pô Vai me dar a minha parte Sai daqui, ô ordinário Vai, sai, sai Vaza, vaza Vaza, rala 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 Tchau Toma, pô Toma Tá aí, ó Meu burrinho Meu carro Pera aí Boa, boa, boa Só tem um problema, ô, Foca O que? Devam ver o meu laço, por gentileza Gostou do meu carro? Muito bom, muito bom, muito bom Bota o baú aí e agora faça negócios, viu? Boa sorte, mano Obrigado, muito obrigado De nada, valeu Que isso? Que isso? Eu vou Eu vou Sai daqui Não é meu peito Meu laço Tchau 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 Tchau